O SUS é um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, inserido junto com a Constituição Federal de 1988, quando ficou determinado por lei que o acesso à saúde seria direito universal e de responsabilidade do Estado. Porém, foi regulamentado por lei apenas dois anos depois, em 19 de setembro de 1990. Ele garante acesso integral, universal e gratuito para toda a população do Brasil, abrangendo desde o mais simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por exemplo, até o transplante de órgãos. Entre os desafios e contradições, os pesquisadores não têm dúvida do saldo positivo de se ter um sistema público e universal de saúde antes, durante e depois de uma crise sanitária como a da Covid-19. Entre os desafios enfrentados pelo SUS está o subfinanciamento, principal obstáculo apontado por profissionais e pesquisadores da área desde a sua criação, pois o sistema nunca teve recursos suficientes para a concretização plena dos seus princípios e vem sofrendo restrições muito importantes no período mais recente, como a Emenda Constitucional 95 e outras medidas que estão subtraindo recursos da saúde, justamente quando a nossa população está ficando mais idosa. Só com a Emenda Constitucional 95 de 2016, que congelou investimentos em saúde até 2036 e estabeleceu um teto de gastos para o governo federal, o SUS perdeu R$ 22 bilhões entre 2018 e 2020. O SUS não é apenas assistência médico-hospitalar, também desenvolve nas cidades, no interior, nas fronteiras, portos e aeroportos, outras ações importantes. Realiza vigilância permanente nas condições sanitárias, no saneamento, nos ambientes, na segurança do trabalho, na higiene dos estabelecimentos e serviços. Regula o registro de medicamentos, insumos e equipamentos. Controla a qualidade dos alimentos e a sua manipulação. Normaliza serviços e define padrões para garantir maior proteção à saúde. Muito além do atendimento dos casos de covid-19, a importância do SUS é imensurável. É importante entender que o SUS é a política pública de maior inclusão social que o Brasil já teve nos últimos 30 anos e permitiu que o setor público tivesse postos médicos nos vários confins do país. O SUS atende mais de 100 milhões de pessoas. Debates que propõem o fim da gratuidade universal do SUS vão e voltam. Recentemente, um decreto do presidente da República que permitia a privatização das unidades básicas de saúde gerou uma das mais negativas repercussões da história do governo. A ideia foi tão mal recebida que o presidente acabou voltando atrás e revogou o decreto. Em meio a essas discussões, é preciso destacar que o acesso à saúde é previsto na Constituição em uma questão de cidadania. Talvez o grande problema seja na desigualdade, que não é um problema só do SUS, mas de toda a sociedade.